Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Rafaela Giordano para o canal Vitrina Acadêmica e vamos continuar falando sobre alguns gêneros narrativos, gêneros textuais narrativos que estão presentes na nossa literatura. Hoje nós vamos falar sobre o conto. Não se esquece de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos das disciplinas que a gente está ofertando gratuitamente para vocês aqui no YouTube. E também sigam as nossas redes sociais e me sigam lá no Instagram. Vamos lá? Bom, para a gente começar, eu trouxe aqui um trechinho do livro Valise de Cronópio, do Júlio Cortáza, em que ele tem alguns textos em relação ao conto, que é o gênero textual que a gente vai trabalhar hoje. Trouxe aqui esse trecho, que é uma simples definição, mas ao mesmo tempo muito rica, sobre o que é esse gênero. Um conto, em última análise, se move nesse plano do homem, onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal, se for permitido o termo. E o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Com isso a gente já consegue pensar algumas coisas e fazer algumas comparações com alguns gêneros que a gente já estudou como a crônica, né? O conto, como Cortáza está colocando pra gente, é justamente uma batalha do eu e todo esse outro, né? Todo o resto do mundo, o resto da sociedade. E essa batalha, que é o conto, vai estar sintetizada, como Cortáza diz, em um tremor dentro de um cristal. Se a gente pensar num cristal, a gente vai estar pensando em algo que tem diversas faces e que dentro tem essa água tremida, esse tremor de água. Então a gente pega um ponto específico de um tema muito grande e começa a tratar. E também a gente tem essa expressão no plano do homem, né? Então é algo mais voltado para um indivíduo, ou do cotidiano do indivíduo. Mas não necessariamente ele é pautado na realidade, né? A gente tem alguns contos fantásticos, por exemplo, que podem aparecer aí não vinculados à realidade, mas que contêm uma certa verossimilhança. Então pra exemplificar e a gente tirar algumas características também que o Cortáza traz, eu trouxe um conto da Clarice Lispector, que está no livro Laços de Família, chamado Uma Galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de nove horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava pra ninguém, ninguém olhava pra ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito. E, em breve, estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando hora num, hora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte de almoçar, vistiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde esta, hesitante trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Pouco afeito a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar. Sem nenhum auxílio da sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. E por mais íntima que fosse a presa, o grito de conquista havia suado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, parava ofegante num beiral de telhado. E enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então, parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. O que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo. Como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão qual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em tacarejos roucos e indecisos. Foi então o que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida aqui fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou. Respirando, abotuando e desabotuando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, só levava e abaixava as pernas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento. Espregou-se do chão e saiu aos gritos. — Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo. Ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem faturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha. Que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. — Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. — Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe for entregue, a galinha passou a morar com a família. A menina, de volta do colégio, jogava pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. O pai, de vez em quando, ainda se lembrava. E dizer que a obriguei a correr naquele estado. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela. O sabiam. Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos, usando suas duas capacidades. A de apatia e a do sobressalto. Mas quando todos estavam quietos na casa, e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem em resquícios da grande fuga e circulava pelo ladrilho. O corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça traísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos, enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha. E se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ao bicão do milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Bom, esse conto da Clarice é bem curtinho em relação ao número de contos de páginas que a gente tem nos outros, no livro Laços de Família, por exemplo. Mas eu selecionei porque a gente tem algumas características que aparecem na classificação e na sistematização do que seria um conto e o que um conto deve ter que o Júlio Cortáza fala. Segundo Cortáza, o conto deve ter ou ser incisivo. A gente consegue reparar que a galinha, para Clarice Lispector, para a narradora da Clarice, ela está sendo muito incisiva. Ela está a todo momento colocando frases curtas e muito expressivas sobre a galinha e na visão da galinha ou de quem está observando a galinha. Então, ela é bem incisiva e objetiva. Ela também é mordente, no sentido de você ser também muito eficaz no que você está fazendo. Ela não tem trégua, o conto não tem trégua desde as primeiras frases. Se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que é muito enfático e muito objetivo. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. O leitor já se sente mais curioso, porque não é uma galinha qualquer. É uma galinha de domingo, isso é comum, mas ela está viva porque não passava de 9 horas da manhã. Então, é um fato mais curioso. E isso demonstra essa questão dessa trégua, que não existe. Justamente porque, se você tiver trégua, você provavelmente não vai ter tanta atenção do leitor. A gente tem também uma questão da profundidade. No caso da Clarice, a gente geralmente tem uma questão da profundidade, do subjetivo, do metafórico. Mas, nesse conto específico, a gente tem uma profundidade um pouco diferente, porque é de um ponto que a gente geralmente não vê, que é a perspectiva da galinha. Então, é uma questão profunda para a galinha. E aqui também fala que deve ser como a fotografia. E isso ele faz comparando o romance com o conto. O romance seria como o cinema. É algo bem longo e que você tem diversos flashes, diversas perspectivas. No conto, não. A gente tem uma fotografia justamente porque tem essa questão momentânea. A gente consegue ver que passou um certo tempo no conto da Clarice, mas ele continua mantendo ali todos os personagens. A gente consegue ver uma cena sendo criada. Tudo bem? Trouxe aqui alguns contistas lusófonos para vocês. O que são esses contistas lusófonos? São os contistas que se expressam em língua portuguesa. Então, nós temos alguns países africanos, como Moçambique, Angola. Temos Portugal, temos Brasil. Temos outros países, além dos que eu citei, mas no caso eu só trouxe aqui de Moçambique. Mas existem outros. Se você souber de algum, inclusive, me manda no Instagram ou comenta aqui. Se puder, faz os dois. Trouxe aqui alguns, o Laços de Família, da Clarice, que é o livro que está o conto que eu acabei de ler para vocês. É esse no canto à direita. Nós temos o Machado de Assis, que tem diversas edições de livros de contos, porque já está em domínio público. Então, diversas editoras acabam fazendo. Ele tem diversas temáticas também. É esse abaixo da Clarice. Temos o Guimarães Rosa, que é um autor um pouco mais novo do que Clarice Lispector e Machado. E que tem alguns livros de contos também. Eu trouxe aqui como exemplo primeiras histórias, que já caiu, essa obra já caiu no vestibular da UERJ, de 2017. Foi o primeiro ano com leitura obrigatória para o exame de qualificação. Temos abaixo o Walter Hugo Manho, ao lado do Machado, que é um escritor português e também tem alguns livros de conto. Ele tem mais livros de romance, mas a gente também tem esse livro do conto de cães e maus lobos. E temos o Fio das Miçangas, que é um de Miyakoto, um autor de Moçambique, que tem alguns livros de contos e um deles é o Fio das Miçangas, que se relaciona bastante também, um dos contos, com o livro Antes de Nascer o Mundo, do Miyak, que também caiu na prova da UERJ. Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Para quem não lembra, a gente está se aprofundando em alguns gêneros textuais referentes ao eixo 1, então são vídeos mais de curiosidade e que vocês tenham esse contato com um outro tipo de literatura que às vezes a gente tem na educação básica. Então, eu espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. Me deem um feedback aqui no YouTube do canal Vitrinha Acadêmica, não se esqueçam de se inscrever e também me procurem lá no Instagram e me mandem o que vocês querem ver por aqui, que eu vou tentar inserir de alguma forma. É arroba rafaelagordano prof. Então, até a próxima!